O que é a nossa aula? Da prova testemunhal, né? Esse também seria o nosso objetivo, né? Bom, antes do intervalo, estava eu falando do silêncio. Então, só para recapitular, só para a gente pegar o gancho aqui da história. Então, o réu não está obrigado a depor. Ele pode ficar em silêncio. E o silêncio não significa confissão, né? Ele pode ficar em silêncio. Eu lembro do nosso saudoso, querido amigo, professor Luiz Flávio Gomes, que, enquanto juiz, na época em que, inclusive, ele foi meu orientador de pós-graduação, ele dizia lá que, em alguns momentos, era muito interessante o réu ficar em silêncio. Porque não havia prova nenhuma. Silêncio total. Ninguém falou nada sobre nada. E o réu fica em silêncio também. E isso não significa confissão, não restaria prova nenhuma. Absorvição. Ao passo que, às vezes, o réu falando poderia se comprometer, né? Mas eu também disse para vocês que o silêncio pode acabar prejudicando o réu, na medida em que pode influenciar negativamente o magistrado, porque o réu pode estar desperdiçando uma chance de defesa. Ao invés de trazer elementos ali para que o juiz coloque na balança, né? O que está pesando contra ele, o que está pesando a seu favor, ele não traz nada a seu favor. Então, quer dizer, a balança vai pender mais para a acusação. Tá certo? Isso está no slide. Dá uma olhadinha. O réu tem o direito de ficar calado no interagatório, não sendo considerado silêncio confissão. Ótimo. Porém, o silêncio pode influenciar negativamente no convencimento do juiz, pelo que nós mostramos aqui para vocês, né? Pelo que nós acabamos trazendo aqui para vocês. Perfeito? Legal? Muito bem. Agora, por outro lado, né? Mudando aqui a situação. A confissão, né? Se o réu confessar, essa confissão teria um peso absoluto, ou seja, confessou, já está condenado, aqui nós encontramos um grande problema, principalmente daqueles operadores do direito que não estão acostumados com a área criminal. Muitas vezes são advogados, magistrados, que atuaram muito na área civil, e na área criminal é um pouco diferente. Porque no cível, quem confessou já é. Acabou o processo, né? Mas, e não só no cível, trabalhista e outras situações, mas no criminal não. No criminal não. Porque, na verdade, aqui na esfera criminal, nenhuma prova tem valor absoluto. Toda prova tem valor relativo. Inclusive a confissão, né? José Frederico Marques, o grande professor José Frederico Marques, também grande doutrinador, né? Que escreveu magistralmente sobre direito penal, sobre processo penal, sobre direito civil e sobre processo civil, o José Frederico Marques dizia que a confissão é a rainha das provas. E não está muito errado, porque afinal de contas a confissão é uma prova muito forte. Afinal de contas o próprio réu está dizendo, fui eu e dando detalhes ali. Só que é uma rainha das provas que não tem valor absoluto. Afinal de contas o réu pode confessar por vários motivos. Então, por exemplo, o réu pode confessar porque realmente ele é culpado. Então ele vai lá e confessa. Ótimo. O réu pode confessar porque foi forçado a confessar, foi coagido a confessar. Ou então ele pode confessar porque ele quer beneficiar alguém, né? Ali, livrar a cara de alguém. Ou então ele pode confessar porque ganhou dinheiro para aquilo. Ou então ele pode confessar porque ele é doido e qualquer coisa que coloca para ele, ele confessa. Só que no processo penal nós temos ali a chamada verdade real. O juiz, ao juiz interessa o que realmente aconteceu. O juiz, ele não se conforma com a verdade trazida pelas partes, que é aquilo possível, a verdade formal ou convencional. Não, aqui no processo penal a verdade é real ou material. Cabe ao juiz realmente tentar encontrar o que aconteceu, de fato. Então, ainda que o réu tenha confessado, pode ser que outras provas indiquem de maneira diferente e o juiz pode absorver o réu apesar da confissão. A confissão pode restar isolada dentro de um contexto. Olha que interessante, né? Coisa que muitas vezes as pessoas que não, eu repito, as pessoas que não estão acostumadas com a esfera penal, processual penal, não vão ter essa percepção, mas é muito importante. Então, quer dizer, confessou é uma prova importante? É, mas não é absoluta. A prova tem aí, neste caso, um valor relativizado. Tá certo? Muito bem. E para a gente fechar este tema interrogatório, eu gostaria de trazer para vocês o princípio que rege ali o interrogatório, chamado princípio da oralidade. Dá uma olhadinha no slide. Então, olha só, no interrogatório, como de resto, na colheita de prova testemunhal, está presente o princípio da oralidade. Então, isso aqui não serve só para o interrogatório, hein? Também serve para a oitiva de testemunhas. O princípio da oralidade, salvo se problemas físicos impedirem essa oralidade, né? Como é que é isso? Então, vejam só. No interrogatório, e como de resto, também na oitiva de testemunhas, nós temos a chamada oralidade, pela qual as perguntas e também as respostas devem ser feitas de forma oral. Pergunta oral, resposta oral. Está certo? Nesse sentido, o interrogatório ou o depoimento de um analfabeto, por exemplo, alguém que não saiba ler e escrever, não fica prejudicado. Não fica prejudicado. Porque, afinal de contas, a pessoa não precisa saber ler e escrever, né? Ela vai ouvir e responder. Basicamente é isso. E hoje, modernamente, né? Olha, eu vou falar para vocês. Na época de faculdade, eu fui escrevente técnico do Tribunal de Justiça de São Paulo. E nós fazíamos tudo ali na máquina de escrever, né? E tinha alguns escreventes que tinham um curso especial de estinotipia. E nesse curso de estinotipia, que é um sistema por símbolos, né? Então, esse sistema conseguia captar ali mais ou menos todas as palavras que eram ditas nas perguntas e nas respostas. Não era perfeito, né? Mas fora isso, na máquina de escrever, a gente colocava a situação resumida. O juiz determinado, que a testemunha disse isso, aquilo. Não era exatamente o que a testemunha disse ou o que o réu disse. Era o que o magistrado estava passando ali. Hoje em dia, você tem uma webcam. É claro que o Brasil, ele é muito grande, né? Então, aqui no nosso curso, nós estamos falando para o Brasil inteiro e até para o exterior. Pessoas que estão fora do Brasil. Então, é muito amplo isso. E talvez, em algum lugar aí, espalhado, Brasil afora, não tenha ainda um computador e, portanto, não tenha uma webcam. Mas uma webcam tem um custo baixíssimo, baixíssimo, né? Para poder captar a imagem e a voz daquele que está depondo. E não só daquele que está depondo, como também daquele que faz a pergunta, né? Seja o juiz, seja o promotor de justiça nas ações públicas, seja o advogado, né? Mas pega a realidade, a expressão facial, se a pessoa tremeu na voz ou se ela não tremeu, se ela gaguejou, se ela olhou para baixo, olhou para o céu. Tem até umas leituras aí, se a pessoa olhou para um lado, ela está pensando em algo que é mentiroso no passado. Tem várias leituras que se fazem das expressões faciais. Coisa que, quando a gente colocava no papel, isso nunca era possível de ser colocado. Então, quer dizer, cada vez mais essa oralidade, ela está presente, né? Está ali determinada. Agora, é claro que nós poderemos ter problemas físicos com o depoente. Quando eu falo depoente, não é só o réu interrogado, mas também a testemunha, né? Como assim, professor? O depoente pode ser surdo. Então, se ele é surdo, eu não posso fazer uma pergunta oral para ele, né? Então, aí a pergunta tem que ser escrita. Mas, se ele é surdo e ele fala, a resposta tem que ser oral. Pergunta escrita, a resposta oral. Ah, mas e se ele é mudo? Bom, aí vamos ver, ele ouve. Então, a pergunta é oral, a resposta é escrita. Ah, ele é surdo mudo. Então, aí, no caso, a pergunta é oral, a pergunta é escrita, desculpem, e a resposta também é escrita. Ah, mas e se o juiz falar a libras, a linguagem de sinais ali para o deficiente, né? A pessoa com necessidades especiais auditivos ali. Não pode, na pergunta escrita e a resposta também é escrita. Porque aqui a gente até estende esse entendimento, por exemplo, se o depoente fosse um estrangeiro, que falasse uma língua estrangeira. Eu acabei de falar da língua de libras, né? Mas o estrangeiro também entraria nessa situação, né? Imagine que o depoente, seja o interrogado, seja a testemunha, ele fale inglês. E o juiz fale perfeitamente inglês. Então, ele consegue entender tudo o que a pessoa está dizendo ali. Não vai ser possível esse interrogatório, salvo com a participação de um tradutor interno. Porque, na verdade, nós temos aí um princípio de publicidade do ato, em que não só o juiz tem que entender o que está se passando, como todos, todos precisam entender. Esse tradutor intérprete só será dispensado na medida em que aquele estrangeiro conseguir se manifestar em português. Então, ele consegue, mesmo falando originariamente uma língua estrangeira, ele consegue se manifestar em português. Ótimo! Então, aí, mesmo, não precisa ser um português descorreito, perfeito, né? Até porque nós, nacionais, nós, brasileiros, nem sempre conseguimos nos expressar com todos os S's, com todos os Z's, com toda a norma culta que se coloca, né? Então, não há de se exigir disso do estrangeiro. Mas, se ele consegue se manifestar, se ele consegue se fazer entender, aí está dispensado o tradutor intérprete. Ah, mas, voltando ao analfabeto, professor, mas o analfabeto, ele não vai assinar o depoimento dele. Bom, então, se ele não puder assinar, é colhido dele a sua digital e testemunhas instrumentárias vão atestar e aí assinar de que aquele depoimento foi lido para o depoente e que ele concordou com aquilo. Ah, eu falei isso mesmo. Então, tudo bem, não precisava ler ali. Ele, então, as testemunhas instrumentárias, assim que se chama, testemunhas instrumentárias, resolveriam essa questão, né? Haverá casos, para finalizar esse item, em que o depoente, ele tem graves problemas de comunicação. Aqui nós não estamos falando de um analfabeto. Muitas vezes nós estamos falando de uma ignorância extrema, problemas de dicção, problemas em que a pessoa, o juiz, não consegue entender nada do que o depoente está falando. Isso pode acontecer. Seria, em algum ponto cômico, se não fosse absolutamente trágico, né? Pessoas que estão nessa condição de não se fazerem entender. E aí, como é que nós resolveríamos essa questão? Bom, eu vou deixar essa interrogação para responder para vocês no próximo bloco. Nós vamos para o último intervalo aqui e já voltamos para fechar esse assunto e falar também das testemunhas. Então, intervalinho, a gente já volta. Tchau, 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 tchau.